Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal do meu nome, Miguel, eu sou um super fã do Brasil. É isso mesmo, galera, e eu estou aqui com mais música. É isso, mais música. Vocês estão sempre a pedir grandes músicas e hoje trago aqui alguém muito, muito esquisito, muito estranho, no meu ponto de vista. Atenção, estranho o nome da música. Farofa Fã. É isso mesmo, Mauro Celso, uma música de 1975, pelo menos o vídeo está datado de 1975, vamos ver então aí essa música. Eu espero que seja uma música engraçada, não sei, não faço assim a mínima ideia. Por isso, para lá, galera, mas antes disso, inscrevam-se no canal, deixem aquele super apoio, aquele super like, deixem aí as vossas sugestões. Vocês sabem que quando deixam aí também um comentário ajuda muito o vídeo a ser recomendado para mais pessoas. Faça-me isso, por favor, e claro, partilhe, partilhe nas suas redes sociais. É só isso que eu vos peço, porque estes vídeos de música, o que trazem aqui ao canal, são direitos autorais e muitas das vezes, strike, strike, quer dizer, se eu apanhar três strikes no mês ou dentro de três meses, aliás, um strike dentro de cada mês ou três strikes seguidos dentro de um período de três meses, o canal vai abaixo. Por isso, não se esqueça, dê aquele suporte aqui ao canal, é só isso que o Portuga vos pede, ok? Agora sim, bora lá para a música Celso, Mauro Celso, Mauro, Mauro Celso com Farofa, Fá. Bora lá para a música. Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa, fazer farofa, fazer farofa. Comprei um pé de porco, e orelha de porco, pus tudo isso no fogo, e remexi direito, com a fome de um louco, Paró papapá, eu calcei o meu peito. E que nem? Paró papapá, farofa, farofa. Paró papapá, farofa, farofa. Farinha de mandioca. Paró papapá, pimenta. Ah, meus amigos, que música é esta? Eu nunca tinha ouvido esta canção. Por favor, deixem-me aí nos comentários, digam-me quem é Mário Celso, se ele fez aí algum sucesso, se esta música é bastante conhecida de todos os brasileiros, se há alguma história curiosa por trás desta música, falem-me aí de Mauro Celso. Por favor, deixem aí nos comentários quem é, o que foi e quem é neste momento Mauro Celso, se ele continua a cantar, digam-me aí quem é este senhor. Por favor, deixem aí nos comentários. Bora lá continuar. Meus amigos, não estava nada à espera desta música. É assim, nem sei se esta música só tem este tamanho, 1 minuto e 26. É o que me dá aqui. Muito estranha esta música. É assim, pronto, há gostos para tudo. Houve alguém que me pediu aqui, Mauro Celso, digam-me aí se você conhece, se há mais músicas que eu possa aqui trazer deste ilustre cantor. Por favor, deixem aí nos comentários, ok? Espero que você tenha gostado tanto deste vídeo enquanto eu e, claro, inscreva-se no canal, partilhe-lhe, deixe a sua sugestão. E vemo-nos já aí no próximo vídeo. Um beijinho no coração e até já. Bye!